Nada que vale a pena nessa vida vem fácil. Se isso acontecer, como diz o ditado, todo mundo faria isso. Mas todo mundo não faz isso. Não se preocupe com o que os outros fazem. O que você faz? Quão grande é a sua coragem? Quão grande é o seu espírito? Quão grande é o seu coração? Você vai pegar o caminho fácil. Se você está dormindo mais horas do que a sua concorrência e você realmente acredita que você está dando tudo de si. Bem, acorda! Acorda mais cedo e comece sua batalha. A trilha difícil é desafiadora sim. É difícil. Ela vai te empurrar para os seus limites. Mas ao empurrar você para os seus limites, você também descobrirá o quão grande e forte você pode ser. Você acha que tem o que é preciso? Você vai desistir? Ou você tem ainda forças para lutar? Você é capaz de fazer tudo o que quiser? Você é capaz de grandeza? Eu lutarei através dos desafios com toda a minha alma, todo o meu espírito, toda a força que eu tenho dentro de mim. Eu juro que eu vou superar todos e quaisquer seres humanos que vêm antes de mim. Com todo o respeito para aqueles que tentarem antes de mim, eles nunca tentarão tão duro quanto eu. Eles não têm meu coração, minha coragem. Eu confirmo que vou sacrificar como nenhum outro. Mas nunca sentirei que perdi. Eu sei que a única maneira que eu posso perder é quando eu não me aplico com toda a minha alma. O único jeito de perder é se eu deixar o campo de jogo, sabendo que eu não dei o meu tudo. A coroa me espera. É meu direito de nascença. É o meu sonho. E eu realmente não me importo. Se ninguém mais acredita em mim. Eu acredito em mim, porra! Eu juro que minha criança pela nossa era forte o tempo todo. Eu nunca vou me desviar dos meus objetivos. Nunca vou criar um plano B. Meu plano é o único plano. Este é o meu juramento. Nada que vale a pena nessa vida vem fácil. Se isso acontecer, como diz o ditado, todo mundo faria isso. Mas todo mundo não faz isso. Não se preocupe com o que os outros fazem. O que você faz? Quão grande é a sua coragem? Quão grande é o seu espírito? Quão grande é o seu coração? Você vai pegar o caminho fácil. Se você está dormindo mais horas do que a sua concorrência e você realmente acredita que você está dando tudo de si. Bem, acorda! Acorda mais cedo. E comece a sua batalha. A trilha difícil é desafiadora sim. É difícil. Ela vai te empurrar para os seus limites. Nós vamos empurrar você para os seus limites. Você também descobrirá o quão grande e forte você pode ser. Você acha que tem o que é preciso? Você vai desistir? Ou você tem ainda forças para lutar? Você é capaz de fazer tudo o que quiser? Você é capaz de grandeza? Eu lutarei através dos desafios com toda a minha alma, todo o meu espírito, toda a força que eu tenho dentro de mim. Eu juro que eu vou superar todos e quaisquer seres humanos que vêm antes de mim. Com todo o respeito para aqueles que tentarem antes de mim, eles nunca tentarão tão duro quanto eu. Eles não têm meu coração, minha coragem. Eu confirmo que vou sacrificar como nenhum outro. Mas nunca sentirei que perdi. Eu sei que a única maneira que eu posso perder é quando eu não me aplico com toda a minha alma. O único jeito de perder é se eu deixar o campo de jogo, sabendo que eu não dei o meu tudo. A corona espera. É meu direito de nascença. É o meu sonho. E eu realmente não me importo se ninguém mais acredita em mim. Eu acredito em mim, por... Eu juro que minha crença permanecerá forte o tempo todo. Eu nunca vou me desviar dos meus objetivos. Nunca vou criar um plano B. Meu plano é o único plano. Este é o meu juramento. Nada que vale a pena nessa vida. Vem fácil. Se isso acontecer...